Olá muito bom dia hoje é terça-feira dia 20 de setembro de 2022 você está no meu canal eu sou Pedro Siqueira não se inscreveu aqui ainda e ver o evangelho do dia sempre poxa inscreva-se aqui no canal venha fazer parte do nosso time gente vamos ficar fazer essa corrente grande de oração de conhecimento é que as pessoas têm um coração aberto para Deus venha fazer parte e hoje terça-feira vamos ao evangelho do dia estamos reunidos em nome do pai e do filho do Espírito Santo Amém Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis estamos aos seus pés os irmãos unidos quanta gente esse horário sete horas da manhã aqui para rezar e para ler a sua palavra para compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós que coisa bonita Senhor derrama suas graças sobre nós Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém glória ao Pai ao filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Santo Anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege guarda governa e domina São Miguel Arcanjo defendê-nos no combate cobrindo-os com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente pedimos em vós príncipe da milícia e a celeste pelo divino poder precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas e a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira Satanás nunca me aconselhe de coisas vãs é mal que tu me ofereces bebe tu mesmo do teu veneno Amém agora você pega a sua liturgia diária vá até o evangelho de Lucas capítulo 8 versículos 19 ao 21 que diz assim Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão então anunciaram a Jesus tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver Jesus respondeu minha mão minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática primeiro momento você pode pensar como era mal criado Jesus né ao invés de ele falar coisas bonitas ele foi desaforado minha mãe e meus irmãos são esses que põem em prática a palavra de Deus mas na verdade o que que é do que se trata isso de enaltecer quem põe em prática em prática já vou chegar lá a palavra de Deus porque Jesus tinha um amor extremo por sua família lembre-se ele ficou com sua família até os 30 anos quando ele começou a atuar na sua vida pública grudado ali todo dia imagina o amor e o carinho que ele não tinha especialmente pela sua mãe pense bem e todos os seus parentes não há menor dúvida disso era um homem amoroso também não há menor dúvida disso atencioso claro então será que essa frase seria um despeito para com sua família ou seria ao contrário reverso um elogio grandioso para aqueles que põe em prática a palavra de Deus quer dizer ele estava elevando a pessoa que põe a palavra de Deus em prática ao patamar de seus familiares amados como quem disse você pratica não é só sabe de cor sabe né porque tem muita gente que fala um monte de versículo de cor da bíblia parabéns põe em prática não não adianta nada tem muita gente que sabe muito catecismo põe em prática não adianta nada então aqueles que verdadeiramente põe em prática aos olhos do senhor são elevados ao patamar ao status de sua família olha que coisa linda o jesus está dizendo que nessa passagem ele está dizendo se você é um desses que põe em prática a minha palavra você é como se fosse ó da minha família eu pergunto você é essa pessoa coloca aqui nos comentários para mim se você gostou cogite se inscrever no clube de membros aí nós temos muitas aulas interessantes coisas práticas para você para você ter uma bússola para seguir a sua vida com segurança com firmeza fortalecendo a sua fé e o seu conhecimento clube de membros tem aí o link aqui embaixo na descrição e aí no teu painel seu celular logo quando você entra no meu canal tem lá em azul seja mesmo e se você ainda não se inscreveu aqui no canal inscreva-se vem participar conosco tantas coisas aqui no canal temos atividade aqui todos os dias venha para o inscrever no canal e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama deixe um like aqui para mim para o youtube entender que esse aqui é um vídeo relevante um forte abraço